O Emerson, conta um pouco de você, como é que você era publicitário, você tem um programa na rádio também, conta um pouco de você. Eu sou jornalista e publicitário porque eu trabalho com o mercado publicitário já tem mais de 20 anos. Mas você começou fazendo o que no mercado publicitário? Não, comecei como jornalista, então fiz rádio, fiz TV, fiz bastante coisa, fiz rádio policial, fiz um monte de coisa, rádio, até chegar na televisão e aí eu entrei nessa plataforma, chamava comercial e companhia antes, tava na Rede 21, depois foi pra Rede TV, depois foi pra Bandeirantes. A Rede 21 não era o HF, alguma coisa assim? Era da Band. Começou o Canal 21, era famoso porque passava, tinha o Saca-Rolha, o programa do Lobão, com a, como ela chamava a menina? Trid? Não. A Mariana Weicker. Mariana Weicker do Lobão, tinha o Amor de Família. Era um canal que era tipo, era um canal que tinha bastante enlatado, bastante série gringa, de nenhum gênio e tal, tal, tal. E era um canal que depois virou uma rede e aí depois, sei lá, ainda acho que ainda tá rolando. Não, o 21 eu acho que virou outra coisa. O Canal 21? Ele tinha virado o Play TV. O Canal 21? Não, tinha virado o Play TV. Eu sei que eu fiz o treinamento lá com eles. Era pra ser um canal de jornalismo com abelhas repórteres só. Pode ser. Era pra ser um canal, era pra ser, mas aí... O Thais teve um programa lá também, você falou de abelhas repórteres, eu lembrei que o Thais teve. É, e era isso, eu cheguei a fazer um treinamento lá que botava a câmera no tripé, entrevistava sem ter operador, nada, era pra fazer tudo sozinho. Você dirige o carro, você entrevistava, trazia a fita, editava. Mas aí, andou... Cara, funcionou durante um tempo, a gente ficou lá uns dois anos, depois a gente foi pra Rede TV, aí ficamos mais uns três anos, depois a gente foi pra Band, ficamos um ano depois do Canal Livre, aí a gente foi pro Multishow. E aí o Multishow já tem, já tá sendo a 18ª temporada. E aí o Multishow tem uma... Você tá no Multishow, então? A gente tá no Multishow, o programa tá no... O reclame tá no Multishow, 18 temporadas. E aí a gente tem a versão de rádio. E rádios também, putô. Rádio tem 16 anos de rádio, então teve Rádio Dourado, Rádio Estadão, Band News FM. Essas três foram no formato Hard News, de notícia. Aí depois a gente passou pela 89, Rock Reclame, depois Kiss FM. Aí a gente, em paralelo, a gente fez no programa na Mix Hill. Mix Hill e Paradiso FM. Aí agora a gente estreia na Nova Brasil. Ah, vai voltar pra lá. É, a gente Play na Play FM, que é do Grupo Bandeirantes, e aí agora estreia dia 10 de janeiro na Nova Brasil. Solari apresenta? Não, eu e a Marcela Tavares. É mesmo? Legal. Olha só. Tem que ter uma mulher, né? Legal. Então agora você é o homem da relação. Eu e o Solari. Ou é a Marcela o homem da relação? Não, é a Marcela. 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 Não, é a Marcela.